Rapaz do Senhor, meus irmãos! Aqui é o Gia Forçom e aqui é a Suelen e está começando mais um vídeo nesse canal. Isso aí, esse vídeo é muito legal, um vídeo diferente. Um vídeo diferente. Um vídeo diferente. Fizemos uma comprinha na internet e vamos testar... Gente, eu vou falar pra vocês toda vez que a gente vai gravar, faça caminhão, carro, carreta... Só que não é só uma comprinha na internet. Isso, é uma comprinha que tem a ver com o João Pedro, né? Por quê? Porque é um aparelhinho que, a princípio, amor, vamos testar. Nós vamos testar. Ó, eu me segurei. O Jefferson não deixou. Gente, eu não abri. Tá lacrado, ó. Tá lacrado, ó. Eu não abri, tá fechado. Eu tava assim, ó, me mordendo pra não abrir porque eu sou muito ansiosa. Mas o Jefferson disse, não, amor, a gente vai abrir só no vídeo com eles. Então, a gente vai testar juntos, vai ver como é que funciona. Porque parece que dá pra ouvir o coração do bebê, que às vezes na ultrassom é tão rápido, né, amor? Gente, a ultrassom, quando você chega na ultrassom, que é... Ela nem avisa que você vai ouvir o nosso negócio. É muito rápido, ela bota o negócio lá. Pelo menos a mulher que faz a nossa ultrassom, ela é bem... É rápido, aí o cara... Poxa, eu queria ouvir um pouquinho mais. É, aham. Mas, enfim, a gente comprou esse aparelhinho. Vamos testar se vai dar certo. Fica aí no vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa like, tá bom? Ó, se inscreva no canal. Isso aí, se inscreva no canal. Vamos se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho. E bora pra esse vídeo. Bora. Eu acho que ia ser, tá? Pega lá tesoura, amor. Eu quero ter o gosto de abrir, porque tu não deixou abrir. Entendeu? Então eu quero ter esse gosto, porque eu amo abrir comprinha da internet. Gente, é só eu que amo comprar coisa pela internet. Gente do céu. Ai, eu amo, gente. Olha que legal. Peraí, peraí, peraí. Ai, que legal. Aí, mostra lá pras pessoas o que que é. Olha aí, gente. Olha que legalzinho. Fetal Doppler. Doppler. Dupler? Não sei. Doppler. Nós sabemos. É, isso aí. Eu queria ler bem em português, é. Fetal Doppler. Eu queria azul, mas não tinha. Só tinha o rosa. Então, como é uma coisa da mamãe, pode ser rosa mesmo, né? Beleza. Eu queria um todo branquinho, aí azul não tinha em reposição. Enfim, vamos lá. Vamos abrir. Olha que legal. Tô abrindo com vocês, hein? Olha. Olha só. Que bonitinho, né? Bem caprichadinho. Olha só. Olha, que legal, filho. Bem legal. Que dá pra ver que não presta. Aqui é o negocinho ali que passa na barriga. O quê? Esse aqui? Esse é o que vai passando. Beleza. Que legal, né? Eu sinto que o semédico. Nossa, eu tenho um manual. Um semédico por um dia. E aqui nós vamos abrir. Gente, eu não lembro de cabeça agora o quanto custou, mas eu vou colocar aqui pra vocês na tela o quanto eu paguei, tá bom? E eu comprei na Shoppe. A Shoppe é terrível. Então, ó. Temos que ver no negócio aqui. Vamos lá. Eita, carro de som, ó. Eita, Mara. Nunca tinha carro de som aqui. Nunca passou carro de som. Hoje vai passar. Vamos lá. Olha aqui. Olha, gente. Bem caprichadinho, hein? Como é que faz agora pra carregar esse trem? Tem que carregar? Pois é. Ele não é com pilha? Ah, também tem pilha aqui. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Abre aí. Ai, gente, que legal. Ah, é com pilha. É de pilha. Olha lá, ó. É com pilha. Eu estava preocupado que eu tinha pegado duas pilhas. Gente, certinho. Duas pilhas guardadas aqui. Meu, vai dar certinho. Tá, deixa eu tirar esse plastiquinho aqui. Meu Deus. Será que... Nossa, eu gostei. Achei divertido. Olha lá, ó. Tem um engatezinho. Vou colocar o fiozinho. Deixa eu colocar, minha princesa. Deixa eu colocar. É o contrário. Que a senhora, a senhora, olha. O Jefes TV deu quebrar, gente. Porque eu sou toda atrapalhada. A senhora é toda atrapalhada. Vai, então. Ah, a primeira. Meu, que legalzinho. Não, cara, olha que legal. Gente, muito bom o materialzinho. Bem legal, ó. Ó. Ah, isso aí que vai passar ali. Eu que vou passar. Ou você. Eu ou você. Nós dois. Vai lá. João Pedro, nós estamos aqui disputando. Nós vamos te ouvir agora, tá bom? Nós vamos ouvir teu coração. Vai lá. Então, coloca a filha aqui. Vai lá. Ai, Jesus. Gente, muito legal, tá? Será que tem que tirar esse plastiquinho daqui, amor? Tem que. Eu vou tirar. Vou tirar o plastiquinho. Gente, muito legal. Só que assim, eu postei lá na... Amor, a gente só tá fazendo esse vídeo aqui testando. Porque quando eu comprei pela internet, as pessoas... Eu postei no Instagram. E se você não segue a gente no Instagram, já segue lá. Segue lá. E as pessoas estavam falando, Su, faz um vídeo testando. Eu quero ver se funciona. Mas também teve, eu acho que uma ou duas pessoas que falaram, Su, cuidado. Os médicos não aconselham muito a comprar. Porque às vezes ele não vai dar pra ouvir. E as mamães ficam preocupadas. Entendeu? Então, já vou deixar isso claro. Tem isso também. Já ouvi falar. Então, não pode ficar preocupado. Tá, deixa eu ligar aqui pra ver como é que funciona. Eu não vou tirar da telinha, né? Não, da telinha eu vi. Tá, liga aí. Ó. Ligou. 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 Ó, o trem é de verdade. Ó, que legal. Vou ouvir o teu. Isso aqui não tem que ouvir o teu. Caraca, que legal. Ó, agora vai passar caminhão de som, gente. Cara, nunca passou caminhão de som aqui. Ligou. Ligou. Agora a gente vai testar. É, o que que a gente viu que era legal? Tem que ter o gelzinho de ultrassom, né? Que usa lá, é o gel, tem um nome específico. Mas eu vi também que pode ser usado lá nos comentários das pessoas que compraram, um creme. Então, eu vou usar o creme que eu passo na barriga. Eu vou usar ele aqui pra... porque tem que ter um creminho pra passar, tá? Então, vai lá. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha. Eu passei aqui. Passa mais, passa mais. Não. Não? Tá bom? Tá bom. Então vai lá. Você quer passar ou quer escutar? É, aí você deixa a telinha lá pra eles pra gente ver se vai dar certo. Vai lá, peraí. Olha, ele mexeu. É que o volume dá pra erguer o volume? Peraí. Peraí. Olha, ele mexeu, ele mexeu. Tá mexido? Deu certo. Deu certo, gente. Meu, que legal, Su. É dele? Olha, ele tá mexendo, ó. Ó. Porque quando... Gente, eu vou dizer porque que eu sei que ele tá mexendo. Olha, dá pra... Olha, tem entrada pra fone de ouvido aqui. Meu, igualzinho que a gente escuta no consultório. Gente, deixa eu tirar aqui um pouquinho, rapidão. Eu vou falar pra vocês porque que eu sei que aqueles barulhinhos é que ele tá mexendo. Porque quando eu vou no meu médico, ele tem um aparelho tipo esse. Se não é igual, eu nunca vi. Mas é um aparelho tipo esse. Ó, peraí. Por que agora tá fazendo barulhinho aqui? Porque tá fora, amor. Tá pegando aqui, ó. Ah, tá. Ele tem um aparelho tipo esse e quando faz esses barulhinhos assim, é por... Ele fala pra mim, ó, ele tá mexendo. Entendeu? Cara, é igualzinho. Deixa eu passar. Mas tem que ser bem embaixo. Calma. Ergue aqui, amor. Tá, e agora deixa eu passar. Você vai ver, eu vou passar. Não, não pode ficar mexendo. Tem que parar ali e ficar. Você tá mexendo? Não. Não, você tá passando errado, amor. Eu gostei de brincar com isso aí. Não tá fazendo assim, aí fica me dando interferência. Então vai de novo. Eu não tô conseguindo ouvir por causa do barulho dos carros. Ó. Ah, gente, eu espero que vocês tenham escutado também. Consegui colocar mais lá pertinho por causa da molinha? Tá escutando? Cara, que legal. Tava mais forte antes. Tava mais forte quando você colocou ali. Peraí. Eu não consegui de novo. Quase. É um coraçãozinho, mas ele tava meio fortão. Que legal esse negocinho. Eu tô concentrada. Tô tentando achar o ponto aqui. Ó. Não, não é. Mas não tá tão forte agora, né? É, agora não. Mas o importante é que... Ah, o importante é que deu certo. O importante é que deu certo. Nossa, eu tenho que pegar a prática aqui da onde que coloca. Calma, peraí. Que agora esse aqui nós vamos usar... Gente. Nós vamos usar pra ficar ouvindo o coraçãozinho do bebê. Muito legal. O sonzinho é muito bom. Muito bom. Eu não sei se deu pra ouvir aí, porque... Como é que eu desligo aqui? Só que eu desligo. Ah. Eu não sei se deu pra ouvir muito bem, porque como a gente tá gravando aqui com a claridade do dia, tá passando muito carro e tá dando barulho. Eu, pelo menos, daqui eu não conseguia ouvir. Só por causa do barulho desse carro. Olha só. Porque tem que ficar ouvindo bem, né? Mas, gente, muito legal, né? Muito legal. Super aprovado. Eu amei. Deu certo para o que a gente queria. Eu amei. Quero ouvir o coraçãozinho dele. Vamos pra vocês só mais uma vez. Só pra finalizar. Vai lá. Vamos ver se vai dar certo. Vai lá, de novo. Coloca ela bem na frente deles, amor. Ó. Cadê o coração? Ó, tá vendo? Não dá pra ouvir. Daí tem mãe que entra em desespero. Tem que ir pros lábios, tem que descobrir aqui onde ele tá. Porque tem lugares mais fortes que dá pra ouvir o coração. Ó. Ó, lá no fundinho. Vai pra baixo. Ah, meu Deus do céu. Tem que ficar descobrindo o lugar. Pera aí, eu tenho que colocar mais creme. Passa mais creme. Gente, agora vai o dia inteiro agora. É, agora vai. Ó. Ai, que lindo. Deixa, deixa aí. Pera aí. É que quando eu acho o lugar, não dá pra ficar mexendo. Não mexe, amor. Ah, mas a gente... Meu, minha pessoa não sabe. Ele achou o lugar e ele ficava assim, ó. É que eu quero... Eu quero ficar... Não tem como. Não é uma outra sessão que você mexe e dá pra ver. Achou ali o pontinho de som. Mas, gente, deu boa. Depois nós vamos ficar... Esfregar o creme na minha barriga, né? Que é bom. Pra não dar nenhum... Um negócio. Gente, a barriga dela tá tão bonita. Gente, eu amei. Aprovamos esse negócio. Super aprovado. Super aprovado. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, eu vou colocar aí... Coloquei pra vocês na tela o quanto eu paguei. Ah, vale a pena, gente. Pra ficar ouvindo o coração do bebezinho. Depois, à noite, né? Quando for descansar, daí passa o cremezinho e tal. Daí eu vou ficar... Isso. Boa ideia. Ouvindo de noite pra nós conversar com ele. Isso, verdade. Ai, gente, muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós esperamos pra testar com vocês. Exatamente. Então, se vocês gostaram... É verdade. Tava muito tempo. Fazia tempo que tinha chegado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E é isso aí. Bye, bye.